Quem acompanhou o jogo do São Paulo com o Nacional do Uruguai viu que um dos jogadores teve um problema de saúde, teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Com parada encefálica, enfim, tem N coisas em relação à saúde deste jogador que nós vamos conversar. Inclusive, nós já vamos aqui com o doutor Bruno Colontoni, cardiologista, para justamente entender qual foi essa reação. Gente, 27 anos. A gente pensa, não, isso vai acontecer lá na frente. Só que com 27 anos a gente não espera, nem ele, com certeza. A gente imaginou que pudesse acontecer isso. E a gente partilha com você hoje essa conversa justamente para que todos nós possamos entender o que aconteceu. E se existe prevenção, vamos aprender? Nós estamos falando do jogador Juan Esquerdo, que é do Nacional do Uruguai. E os detalhes, aí as nossas orações por ele. Nós estamos aqui, de certa forma, não só falando do problema que ele viveu, mas também prestando a nossa homenagem, que é singela, e a nossa oração por ele. E agora eu convido o doutor Bruno Colontoni, cardiologista, para entrar nessa conversa, porque queremos aprender hoje com o senhor e entender tudo isso. Doutor Bruno, boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje, apesar da circunstância triste que nos move nessa pauta. A gente não imagina, realmente eu comentei agora e o senhor ouviu, a gente não imagina que um jovem jogador atleta de alta performance, né? Ou seja, ele tem muita atividade, tem quem o acompanha o tempo todo, a gente não imagina que esse tipo de parada cardiorrespiratória vai acontecer com o jogador desse nível. E eu gostaria que o senhor pudesse nos sintonizar, o que realmente aconteceu e quais são esses perigos de uma parada cardiorrespiratória, como um organismo pode chegar, seja de um homem ou de uma mulher, chegar neste problema. Doutor? Eu tenho buscado muita informação sobre esse evento, porque, enfim, é minha área e eu tenho procurado tentar ler na imprensa e tentar acessar alguma imprensa um pouco mais especializada, porque do ponto de vista técnico, parada cardiorrespiratória é só uma informação isolada, né? A gente tem vários tipos de parada cardíaca, vários tipos de arritmia e falava-se muito em, ah, temos aqui uma arritmia com tais características, mas faltava uma informação a mais. A gente ainda não tem. O que eu tenho para te dizer é que o atleta profissional de alto rendimento, ele tem um risco cardiovascular maior do que a média da população, inclusive em relação à população fisicamente ativa. É muito diferente um atleta amador, que busca um rendimento, mas é amador, do que um atleta profissional. O atleta profissional, ele passa por uma sobrecarga de esforço, de atividade física, de cansaço, que é muito maior. O estresse oxidativo nesse jogador é muito maior. Então, a gente tem bem documentado, isso nos estudos da medicina, da ciência, de que o atleta profissional, durante o momento da atividade física, do treino dele ou da competição, ele está num risco maior de acontecer uma parada cardíaca, uma arritmia, uma complicação. O fato é que, ainda assim, a atividade física, mesmo que profissional, ela não tem um risco maior do que, por exemplo, andar de moto, ou de que, por exemplo, andar numa cidade violenta. É importante a gente trazer isso, para a gente desmistificar, quando acontece um evento desse, de que o esporte é perigoso. Não é perigoso. Tanto não é perigoso que as poucas vezes que isso acontece, a gente noticia. Agora, a gente não tem informação se ele tinha uma doença prévia, porque a nossa grande preocupação, quando a gente vai submeter alguém a fazer atividade física em nível competitivo, é saber se ele tem doenças que aumentam o risco de arritmias malignas. Mas, por exemplo, doutor? Cardiomiopatia hipertrófica é a principal delas, que é a que a gente chama de coração inchado, um coração muito musculoso, por conta de uma doença genética. É diferente de uma hipertrofia do coração decorrente de uma hipertensão arterial. Em especial, nos pacientes abaixo de 40 anos, geralmente as causas de parada cardíaca no esporte são relacionadas às doenças genéticas. Em especial, a cardiomiopatia hipertrófica é disparado, e tem uma outra doença que é como se as coronárias, que são as artérias do coração, elas nascessem defeituosas. E, às vezes, num check-up normal, você não pega isso. A gente chama de anomalia das coronárias, né? Ou inserção anômala das coronárias. Essa doença, ela é rara, mas ela aumenta o risco cardiovascular no atleta profissional jovem. Agora, eu tenho uma dúvida, doutor. Por exemplo, para identificar estas patologias, com certeza, acredito que não só aqui no Brasil, mas em outros times pelo Brasil e pelo mundo, exames são feitos para acompanhar a saúde. Tem médicos, mais o treinador, educador físico. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar que acompanha não só o rendimento, o alto rendimento, eu falei alta performance, mas é alto rendimento, o rendimento desse atleta, mas bem como a sua saúde. Principalmente, eles têm que acompanhar tudo. Como isso passa despercebido? Pois é, e isso é um desafio para a gente entender. Se for, eu não tenho essa informação no caso específico do esquerdo, se for inserção anômala de coronária, é muito difícil fazer o diagnóstico e a gente só faz diagnóstico com uma angiotomografia de coronárias. Eu tenho dúvidas se, porventura, os times fazem angiotomografia de coronárias de rotina nos jogadores. Já o eletrocardiograma simples detecta a cardiopatia e petrófica. Mas, nós temos alguns casos em que houve, no passado, mais distante, negligência sobre isso. Por exemplo, o caso do Serginho, que aconteceu também contra o São Paulo, também no Morundi, há mais ou menos 20 anos. Isso. E, no caso do Serginho, a investigação documentou que sabiam que ele tinha uma cardiopatia e petrófica, e houve negligência por parte do São Caetano. Então, o médico do clube e o presidente do clube foram indiciados, porque ele sabia, e o atleta... É complicado você trazer no racional de um atleta, porque a cabeça dele é muito competitiva e fora que aquilo é o ganha-pão dele. Como que você tira um atleta do ganha-pão dele por um risco de parada cardíaca? Então, no caso do Serginho, tiveram essa dificuldade. Mas nós temos dezenas de outros casos mais recentes no Brasil, no Corinthians, no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, que foram atletas que estavam começando na vida profissional, detectaram a cardiopatia e petrófica, e tiraram ele do futebol. É triste porque é uma carreira que se encerra tão precocemente, muitas vezes o jovem que vem de uma situação de vulnerabilidade, mas nada se põe acima da vida. Então, a gente compreende nesse sentido. Agora, o nosso maior desafio é ter um sistema de atendimento rápido para que não aconteça o que aconteceu com o esquerdo. O esquerdo, pelo que eu entendi, foi bem atendido, ao contrário do que aconteceu com o Serginho, há 20 anos atrás, que foi meio desajeitada ali a reanimação cardíaca. Até onde eu entendi, o esquerdo foi levado para a ambulância, e lá na ambulância ele recebeu os cuidados, só que apresentou a complicação. Nós tivemos o exemplo, mais recentemente, uma Eurocopa do jogador que foi da Dinamarca, que teve uma parada cardíaca, foi reanimado em público, recebeu um cardidecimulador implantável, e aí depois voltou a jogar a Copa do Mundo. Então, veja que é um sucesso maravilhoso, né, de uma vida que foi, a gente fala que é uma parada cardíaca recuperada ou interrompida. E o que eu acho interessante nós citarmos aqui, fazendo a comparação dos dois jogadores no mesmo campo do São Paulo, tanto o Serginho quanto o esquerdo, é que com o Serginho, a partir do problema acontecido com o Serginho, muita coisa já mudou de lá para cá, em exames, acompanhamento desse atleta, mas mesmo assim não conseguiram evitar, principalmente porque, apesar do ótimo socorro, a ambulância rápida, levando para o hospital, no caminho, na própria ambulância, ele teve algumas complicações, o quadro se agravou, na verdade. Então, nós queremos entender um pouco mais disso, doutor, porque a gente imagina que isso só vai acontecer com os atletas, mas fazer exercícios hoje tem sido estimulado por toda a classe médica, enfim, educadores físicos, nas academias, hoje se fala muito disso, mas eu acho que valem hoje as suas dicas, as suas orientações para todos os atletas. Então, nós vamos para um rápido intervalo, fica comigo, você de casa também, doutor Bruno Colontoni estará conosco no próximo bloco, a gente volta já. Muito obrigada pelo carinho de vocês, que nos veem também pelo YouTube, pelo nosso canal, arroba programamulher.com, já deixando aqui as suas mensagens, Marisa Fernandes Costa, a Maria Santangel, também agradecendo a Deus aqui, pelas providências que aconteceram na vida dela, Marisa Fernandes Costa com a gente, que ela deu oiê, depois ela colocou um sorrisinho aqui, a Ilan Mesadre, a Rosana Gonçalves, Rita Moraes de Carvalho colocou, boa tarde, Rita Maria, e ela colocou, que triste, realmente, Rita, me achará, é triste nós darmos uma notícia assim, claro, e mais ainda para a família dele, porque ele deixa esposa e duas filhas, e com 27 anos, como nós falamos no bloco anterior, ninguém imagina que um atleta de alto rendimento vai acontecer isso, mas estamos conversando com o cardiologista, doutor Bruno Colontoni, que é, por entender do coração, entender desse problema, está nos ajudando a entender também, porque como leigos que somos, doutor, nós temos que aproveitar o seu conhecimento para tentar entender, e eu acho interessante nós citarmos aqui, que os jogadores, seja de qual esporte for, passam por muita pressão, se preparam fisicamente, mas a pressão de fazer um gol, de levar a bola, não levar um gol, seja qual posição ali que o jogador estava vivendo, essa pressão pode acontecer com qualquer um de nós, nos nossos trabalhos, enfim, ou algum problema que estamos vivendo, então, o problema que o Juan Esquerdo teve, poderia acontecer com qualquer outra pessoa, em que situação? É pouco provável que, a resposta original é sim, mas a gente precisa discutir um pouco de probabilidade, de risco, o risco de alguma pessoa ter parada cardíaca é muito baixo, mesmo que essa pessoa tenha ali uma condição leve, de mesmo uma pressão arterial, uma alteração do diabetes, essas condições, ainda assim, elas fazem com que esse paciente tenha um risco maior do que a média da população, mas o risco de parada cardíaca de uma pessoa é baixo, então, a gente precisa tranquilizar as pessoas, para entender que quando isso acontece, é um desastre social, porque, do nada, a pessoa morre, ela deixa de existir, é uma loucura, mas, ao mesmo tempo, isso não acontece sempre, então, a gente precisa fazer um trabalho para gerenciar risco e reduzir risco, como a gente faz um trabalho para reduzir probabilidades, reduzir risco, reduzir a chance disso acontecer, a gente faz o checar, então, a gente vai avaliar o paciente, a pressão, os exames cardiológicos, de esteira, aqueles de 24 horas, que é o mapa, o router, o ecocardiograma, o eletrocardiograma de repouso, nem sempre, a gente vive no Brasil, uma dificuldade de acesso das pessoas, então, nem sempre, todo mundo tem acesso a todos os exames, mas, o que eu posso dizer, baseado na literatura médica, é que se tiver a consulta de um médico, um médico bem informado, um médico estudioso, mais um eletrocardiograma simples, aquele da tirinha, ele já ajuda muito, muito, muito a reduzir esse risco, então, é muito bacana a gente poder ajudar os pacientes, já só com essas duas variáveis, e claro, que se você tiver disponibilidade, de ter acesso a um cardiologista, que faça em você um check-up, mais elaborado, você com certeza consegue, melhorar essa capacidade, de detectar as coisas, o cuidado que eu tomo, é tentar aliviar um pouco, o peso que vem em cima, dos ombros dos pacientes, pela cabeça, pela preocupação, de imaginar, que isso pode acontecer, a qualquer momento, se você não tem, uma doença cardíaca grave, se você não tem, uma doença cardíaca complexa, se você já fez os exames cardiológicos, eles estão bons, o risco de você ter uma parada cardíaca do nada, nunca é zero, mas ele é muito, muito, muito baixo, então, é importante trazer essa conscientização, para as pessoas não viverem ali, um momento de pavor, porque é normal, quando a gente não está preparado, para ouvir sobre isso, ou para falar sobre isso, ou para lidar com isso, então, quando acontece, sim, vem um peso, e a minha função, é trazer tranquilidade, e dizer que você precisa, de um médico, que cuide de você, para você chamar de seu, que você confie, e esse médico, fazendo o trabalho dele, bem feitinho, com cuidado, você vai estar reduzindo, seu risco cardiovascular, muito. Adote um cardiologista. Para chamar de seu. E eu acho interessante, o senhor colocar dessa forma, porque, quando uma notícia, como essa, cai, nas redes sociais, enfim, na informação, na mídia, as pessoas realmente ficam, por isso que até lhe perguntei, ou seja, uma pessoa que vive, sobre muita pressão, não pratica exercício físico, e fala, nossa, agora eu preciso começar, a praticar, e começa, por conta própria, mais a pressão que vive, ou seja, e ela tem histórico, familiar, é uma pessoa que, como o senhor mesmo colocou, tem que ter um cardiologista, para chamar de seu, é o meu cardiologista, e para cuidar, da saúde, saúde, mas, gostaria muito, de lidar, mais um tempo, o senhor gostaria, de nos, passar, dicas de prevenção, como nós podemos, prevenir, problemas cardíacos, não só esse, que aconteceu, e que estamos usando, como exemplo. A primeira, coisa, ou o primeiro fator, que aumenta muito, o risco cardiovascular, é a intensidade, então, nunca faça exercícios, na intensidade máxima, se isso não for orientado, por um treinador, então, se você vai começar o exercício, ainda não passou no cardiologista, ou não teve acesso, se você fizer isso, o seu exercício, na atividade leve, a moderada, você vai estar com risco, quase zero, muito, muito baixo, então, é diferente, de eu fazer um exercício, que eu não estou acostumado, ficar com o coração, batendo aqui na boca, no pescoço, com tontura, com falta de ar, e aí, a chance de ter um problema, é maior, outra coisa, que aumenta muito o risco, em especial, em climas como o nosso, é você fazer exercício, ao ar livre, ou quando está muito calor, ou quando está muito frio, então, se está muito, muito frio, está ventando, está chovendo, talvez seja melhor, fazer no ambiente fechado, se você está, num momento de calor, aquele verão, que nós temos, que fica aquele janeirão, com sol, tentar fazer, mais para cedo, né, às vezes, eu estou passando lá, na lagôta aquaral, vejo o pessoal, é um solzão, forte do meio dia, e pessoas correndo, então, não faz muito sentido, porque você está aumentando muito, o seu risco de desidratação, de alterar o potássio, sódio, tudo isso se elimina no suor, sódio, potássio, cálcio, magnésio, e aí, altera, muito, o ritmo cardíaco, então, a gente precisa entender, primeiro, começar leve, começar devagar, idealmente, ter a orientação, de um profissional, de educação física, ter a avaliação, do seu médico, evitar fazer exercício, em extremos climáticos, muito tempo, muito seco, em épocas, de muito frio, em épocas, de muito calor, isso tudo, você vai proteger, o seu corpo, se você toma remédios, deixar os seus remédios, em dia, tomar direitinho, não esquecer, da medicação, e de tudo isso que eu falei, o mais importante, é não se aventurar, com coisas muito exageradas, em especial, se você não está acostumado, então, se você não está acostumado, a correr 10 quilômetros, não tenta correr, de zero para 10, vai devagarzinho, vai no seu ritmo, vai evoluindo, não adianta, querer vir atleta, do dia para a noite, aí aumenta muito, o seu risco. Perfeito, doutor Bruno Colontoni, cardiologista, é sempre um prazer, recebê-lo, principalmente aqui, ao vivo conosco, no Mulher.com, próxima vai ser ao vivo. Ai, que ótimo, mas eu agradeço, a sua disponibilidade, deixando uma parte do seu trabalho, para estar conosco, nos passando essas informações. Doutor Bruno, muito obrigada. só vou falar uma coisinha, pois não, o meu canal do YouTube, Meu Coração Saudável, na terça-feira, a gente vai ter uma live, às 20 horas, com o doutor Fabrício Braga, é o médico do Fluminense, ele é cardiologista do Fluminense, ele é uma das referências, no assunto, sobre arritmias no futebol, já estava agendado, antes, do evento, da morte dele, a gente vai discutir, um pouco o caso do esquerdo, pensando em arritmias, e agora, com a morte dele, o assunto ainda fica mais vivo, para a gente poder trazer a discussão, vai estar lá no canal do YouTube. Tá, no seu canal do YouTube, Meu Coração Saudável, é que horas na terça-feira? 20 horas. 8 da noite, terça-feira, no canal do doutor Bruno Colontoni, Meu Coração Saudável. Obrigada. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gente,